Bom, muitas pessoas têm problemas com o Mouser no CS e também em alguns outros jogos. No caso, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o CS e as dificuldades de sensibilidade. Você pode até mesmo achar que você não tem um problema de sensibilidade até ver esse vídeo. Bom, recomendo que você assista esse vídeo até o final para pegar os conhecimentos dele e aprofundar mais nas suas gameplays do Counter Strike, tá bom? Eu basicamente tenho mais de 8 anos que eu jogo o Counter Strike e eu posso passar muitas informações para vocês, então vem comigo. Já pensou em ganhar skins grátis só de entrar no Discord? Apresento a vocês o Discord da 7 Star. Lá é possível participar dos sorteios grátis todos os dias. Fora o sorteio da Butterfly de mais de 10 mil reais. Então não fique de fora, entre no Discord, link na descrição. A primeira e mais importante é você saber o seu mouse e qual que é o seu mouse. Ah, Dani, eu não sei qual é meu mouse. Meu mouse é aquele de mercadinho, pá. Então, não tem problema. Agora, se você tem um mouse, o importante é você saber quantos DPI. Se você tiver um software igual esse aqui, é mais fácil. O meu, no caso, é o Red Dragon Cobra, tá bom? É um mouse muito barato, inclusive recomendo. É cento e pouquinho, vale super a pena você comprar, tá? Bom, a partir disso, você pode ir na DPI e vocês vão ver que todos os mouses, assim, nem todos os mouses, mas os mouses mais básicos ou os mais medianos, pelo menos, vão ter duas opções. Uma opção que aumenta, outra que abaixa. Vocês devem estar vendo isso no aplicativo aqui. Está aumentando para 2 e 3 embaixo do general, tá vendo? 2 e 3. O 2 é a configuração do meu DPI de 800 DPI, que é o ideal, mais ou menos, para você ter uma boa configuração. Tem muita gente que, ah, eu pego um mouse de 10 mil DPI, no caso, esse mouser aqui, é de 10 mil DPI, tá vendo? Então, quer jogar com o máximo de DPI e sensibilidade baixa. E não está legal, rapaziada. O ideal é que você jogue uma sensibilidade, tipo, 800 de DPI, tá bom? E uma sensibilidade real dentro do game, depois de você fazer uma pré-configuração interessante, certo? Após isso, galera, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do seu Counter Strike. Você vai ter que, basicamente, se filtrar todo o seu mouse e deixar na sensibilidade 800, ou, pelo menos, na mais baixa, se você tiver um mouse de qualquer coisa de mercado ou coisa do tipo, tá bom? Vamos lá, então, para o meu Counter Strike. Eu já estou até aberto aqui no mapa da Mirage, tá bom, galera? Para passar para vocês alguns ensinamentos. Hoje, minha sensibilidade é o seguinte, sensibilidade 0.82, tá bom? Essa é a minha sensibilidade 800 DPI. Vocês podem utilizar que vai ser a sensibilidade ideal, certo? Errado. Não está certo, rapaziada. Vocês não adiantam vocês virem cá e copiar a minha sensibilidade. Ou a sensibilidade do GN, ou a sensibilidade do Fulcano, do Ciclano. Não é assim que funciona, rapaziada. Vocês precisam ter uma sensibilidade ideal. E como é que você faz isso? Como que você aplica essas informações e melhora a sua sensibilidade? Bom, galera, como que eu vou estar te explicando melhor? Vem cá comigo que eu vou te explicar. É o seguinte, eu vou dar um tiro. Vocês podem dar um tiro na parede aí de qualquer mapa. Abre um mapa do CS aí, vocês dão um tiro na parede, tá bom? A primeira coisa que vocês podem ter entendimento é o seguinte, eu vou até gravar um pouco do meu mouser aqui e vocês vão ter basicamente mais dicção na hora que vocês estiverem vendo. Aqui é o seguinte, eu tenho essa área toda. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-Drop Skins para mudanças de vida. São dois ganhadores diferentes. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. Para estar mexendo no meu mouser, tá bom? Essa aqui é a área do meu mouser. Eu posso mexer à vontade, tá bom? Mesmo sendo uma sensibilidade um pouco mais baixa, eu consigo ter um bom desenvolvimento por conta que é uma sensibilidade. Assim, o mousepad é grande, tá bom? Isso aí vocês têm que tudo colocar na ponta do caderno, rapaziada. Se vocês têm um mousepad muito pequeno, já não é legal, mano. Se você... Ah, Dena, não tem como. Dá um jeito, rapaziada. Eu tento comprar um mousepad grande. Não é tão caro. Deve ser uns R$ 40, R$ 50, topzera. Um mousepad grande. Ah, Dena, eu jogo naquelas mesas de computador antiga. Tem muita gente que joga nessas mesas ainda. Então, o ideal é que você já corta essa ideia e arruma uma mesa maior e plana e reta para você desenvolver no Counter Strike. Esse caso é seu interesse, né? Bom, aqui basicamente, rapaziada, você vai ter noção do seguinte. Como eu falei, vocês vão dar um tiro na parede, tá bom? Vai por sua sensibilidade. E vocês vão ter que dar a volta em vocês mesmo. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Até o final. Vamos ver até onde que vai. O meu não fecha toda essa questão. Por quê? Porque eu optei basicamente por sensibilidade baixa. Mas se vocês quiserem uma sensibilidade muito ideal, assim, pelo menos para vocês... Nossa, Dena, eu não consigo jogar com sensibilidade alta. Vocês podem simplesmente começar a brincadeira com 2.0. E 2.0 fecha isso aqui tranquilo, quer ver? Vocês vão ver aqui, ó. Vou colocar bem na... Estou bem na continha aqui, ó. Do mouser, né? Vocês dão um tiro, ó. Vou mostrar para vocês que vai dar certinho, ó. Ó, vou virar aqui, tá bom? Ó aqui, ó. Passou até um pouquinho, tá vendo? Então, essa não é a minha sensibilidade ideal, certo? Não é essa a minha sensibilidade ideal. Então, o que você vai fazer? Vai colocar sensibilidade novamente. Vai colocar 1.6. Vamos pôr 1.6 mais ou menos. Vamos lá tentar fazer de novo. Essa brincadeira para ver se vai fechar melhor do que antes. Ó, passou um pouquinho, rapaziada. Passou um pouquinho, tá bom? Ó, passou muito na realidade. A minha sensibilidade ideal, acho que seria 1.1 por abaixo mais um pouquinho. E aí, você vai fazendo esse teste, tá bom? Vamos dar um tiro aqui novamente, né? Ó, vamos lá. Dá um tiro aqui e vamos fazer a curva, fazer a volta para ver se a gente vai conseguir. Ó, agora ficou menos. Tá vendo? Vamos testar de novo. Vamos testar de novo porque a gente fica mexendo o teclado. Vamos lá, ó. Vamos testar de novo para ver se vai. Ó, mano, mas vocês estão tentando seguir essa base, ó. 1.3 talvez seria o meu ideal, então, para a gente fazer a volta aqui, tá bom? Vocês vão fazer isso no mouse de vocês até vocês tentarem. Ó, pronto. 1.3, tá vendo? Como é que foi? Como é que foi bonito? Vamos de novo? Vamos de novo, ó. Ó, tá vendo? Foi quase. Porque depende da forma que você atira, o modo que você movimenta o mouse, tá vendo? Mas foi certinho, vocês conseguiram ter uma noção? É mais ou menos aproximado ali que é a minha sensibilidade ideal. Por que que é a minha sensibilidade ideal? Porque é o seguinte, às vezes eu estou trocando com alguém aqui, se eu quiser virar rápido, eu já posso virar, pum, 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 e pá, aquelas coisas todas, certo, rapaziada? E aí? Bom, fazendo todos esses passos, basicamente, vocês vão ter uma sensibilidade ideal dentro do jogo, certo? E basicamente é isso, mano. Não tem muito que eu vim falar aqui, que eu ficar te explicando muito. Não, é só vocês fazerem esses passos, ter um entendimento. Eu, particularmente, mesmo que minha sensibilidade sendo ideal, eu jogo com ela muito mais baixa, porque é o seguinte, quanto mais baixa a sua sensibilidade for, melhor você terá o controle na hora de fazer um spray, na hora de fazer um negócio. Tem as suas vantagens, que é na hora do spray, etc., mas tem as suas desvantagens. Por exemplo, se não tiver muito atrás de você, às vezes você não vai conseguir chegar e vai virar de uma vez, etc., entendeu? Então, esse pode ser um dos problemas de ter uma sensibilidade baixa. Mas eu, particularmente, gosto, tá bom? Isso aí vai muito de gosto, rapaziada. Então, é isso aí, galera. Se esse vídeo te ajudou, pelo menos um pouquinho, se você quiser me ajudar, se inscreve nesse canal. Eu posto vídeos todos os dias aqui de Counter Strike e dando dicas de skins, etc., fazendo doações de skins. E se você quiser participar, quiser ganhar de graça, se inscreve aí. Um grande abraço, valeu. Espero vocês na próxima.